E aí, rapaziada, beleza? Marcel, do MR Parts, vim trazer meu Jetta zero quilômetro kit suspensão ar da Castor. Acompanha as imagens aí. Esse é meu sétimo carro com suspensão a ar da Castor. Eu sou entusiasta, fanzaço número um de suspensão a ar. O modelo desse Jetta é um Comfort Line 2019. Foi instalada a suspensão Castor Air High Sensor. O meu porta-mala foi montado clean, né? Que o pessoal diz. Foi escondido, fundo falso, não aparece nada da suspensão. É carro de uso dia a dia, inclusive é o carro da loja, ser propaganda da loja. Vão perguntar do motor se é 2.0 ou 1.4. Estou focando na economia e é carro de família, acredite se quiser. Eu peguei o carro zero, já de cara. A gente colocou filme, trocou a parte de iluminação, agora a suspensão. Teve que montar com a roda antiga, quem acompanha já viu que é do outro carro que eu tinha. Você quer ver as modificações, como vai ficar aí, acompanha o canal nosso do MR Parts também. A única modificação que eu vou fazer é botar a cadeirinha do meu filho ali pra levar ele pra andar. A suspensão em si, perfeita. Não tem que falar só quem pegar pra andar com o carro. Estabilidade, conforto, perfeito. Sem novidade nenhuma. Carro pra dia a dia. Quem vê, vai ver eu passando dia a dia, segunda a segunda com o carro. É meu único carro de transporte. E é muito prático. O controle fica preso no suporte celular do painel. Já é pré-definido as três memórias. Por dentro do carro eu uso ele. Por fora, pra deixar na porta da loja, mostrar pra cliente, a gente usa o aplicativo via celular. Rapaziada, se eu fosse um cara comum como a sociedade impõe, esse seria meu carro. Desculpa, o meu é esse. Desculpa, o meu é esse.